TV PSG Web hoje presente Você, você, você Ô do Limeira, o que você acha desse gol que você fez aí para a TV PSG Web? É isso aí, hein? Aí ó, TV PSG Web Vem camarada, vem uma nota Tô aqui com o professor aqui, aí professor, TV PSG Web, hein? É isso aí, ó, bom trabalho, hein? Aqui é a comissão TV PSG Web hoje presente aqui, tudo bem? Parabéns pelo trabalho de vocês Obrigado, obrigado Briga por essa bola, briga, briga Vai, 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 tira daí, tira daí Ô Ju, ô Ju, ô Ju Mata, mata Tira, tira Tira daí Vai, Renato, resolve Esse é o melhor do mundo, hein? Resolve, Renato, resolve, Renato Renato Renato, camisa 11 Melhor jogador de futsal De síndrome de Down, hein, pessoal? Renato Tá, cara, não people Ferreira